Ela tá pro crime Juiz do paredão Ela é chave de amor Ela tá pro crime Ela tá pro crime Ela tá pro crime Não mexe com ela não Ela tá pro crime Ela tá pro crime Ela tá pro crime E essa mina é pressão Ela tá pro crime Ela tá pro crime Ela tá pro crime Não mexe com ela não Ela tá pro crime Ela tá pro crime Ela tá pro crime E essa mina é pressão Dudu Cantor, tocando forte no seu paredão Se misturou o uísque e alga, já pegou uma tatuava A noite tá favorável e ela apenas começou Vigou doidona logo após o baseado Ela é desmantelada, ela é charal de amor Se misturou o uísque e alga, já pegou uma tatuava A noite ela apenas começou Vigou doidona logo após o baseado Ela é desmantelada, ela é charal de amor Ela tá pro crime, ela tá pro crime Ela tá pro crime e não mexe com ela não Ela tá pro crime, ela tá pro crime Ela tá pro crime e essa mina é pressão Ela tá pro crime, ela tá pro crime Ela tá pro crime e não mexe com ela não Ela tá pro crime, ela tá pro crime Ela tá pro crime e essa mina é pressão Alô, Jean do Paredão É, Dudu Paredão Alô, Silto Bar Já viu os CDs R e gravações, vamo junto Abaixa o som, abaixa o som E movimento diferente eu ensino pra vocês Eu vou sentar, eu vou clicar e vou descer mais de uma vez Esse de um rega isso Esse r�� e uma chiclete na sua mente vai ficar Center, 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 center Sente que cura e roga Sente, centro, center, sente, centro Sente que cura e roga Sente, centro, 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 centro Duüm Randy, tumba, fundraising, cento, 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 vai Ah abraça, amor Esse hit a chiclete na sua mente vai ficar Sento, 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 sento Fico devagar Sento, sento, sento Fico devagar Sento, sento, sento Fico devagar Fico devagar Fico devagar O som dos paletões Que movimento diferente eu ensino pra vocês E pra vocês Eu vou sentar e vou ficar e vou descer mais de uma vez Esse hit é chiclete na sua mente Vai ficar senta, 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 senta Sente, senta, senta, senta O devagar Sente, senta, senta, senta Sente, senta, senta, senta Imagina Sente, dizendo, dizendo Que com devagar Sente, senta, senta O devagar Sente, senta, senta Sente, senta, senta Sente, senta, senta Dudu Cantor Tocando forte no seu paredão Chupa essa manga aí, garoto Tô, 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 tô Sucesso novo! Vai! É pra tocar no paredão Se a festa tá bombando Se a festa tá bombando o paredão já tá ligado e a mulher tá me chamando Ui, ui, ui Mas eu não vou parar E pra acaso eu não vou E o uísque eu já sequei uma vez, garrafa e o garçom trazendo outro e a mulher enchendo o saco Mas eu não vou parar E pra acaso eu não vou O cantor já me viu, mandou alô, puxou a vaquejada e a festa tá ficando boa Mas eu não vou parar E pra acaso eu não vou Se a festa tá ficando boa Pra que parar o que começou E meus amigos tão de boa Tomando todas como a mulherada Abaque o som, abaque o som Ela ir embora Eu já não sei o que fazer Se fico ou mando ela ir embora Se a festa tá bombando o paredão já tá ligado e a mulher tá me chamando Mas eu não vou parar E pra acaso eu não vou O uísque eu já sequei umas três garrafas e o garçom trazendo outro e a mulher enchendo o saco Mas eu não vou parar E pra acaso eu não vou Ui, ui, rocha mamãe Tutu cantor Tocando forte no seu paredão Essa festa tá bombando o paredão já tá ligado e a mulher tá me chamando Mas eu não vou parar E pra acaso eu não vou E o uísque eu já sequei umas três garrafas e o garçom trazendo outro e a mulher enchendo o saco Mas eu não vou parar E pra acaso eu não vou O cantor já me viu, mandou alô Puxou a vaquejada e a festa ficando boa Mas eu não vou parar E pra acaso eu não vou Essa festa tá ficando boa Pra que parar O que começou Os tão de boa Tomando todas Com a mulherada Mas a mulher tá de pirraja Que soube Quero ir embora Eu já não sei o que fazer Se fico Eu mando ela embora Essa festa tá bombando O paredão já tá ligado e a mulher tá me chamando Mas eu não vou parar E pra acaso eu não vou Sucesso novo É pra tocar no paredão O som dos paredões R gravações Vaz Chama Dudu Cantor Tocando forte no seu paredão Joga o abracinho Alô Rinho Alô Mago, alô Magão Me deixa acontecer O hit da batida Deixa o sorte enroer Não pare um instante Descançar Sabe por quê? Nós tá suave Sexta-feira Com o solzão Medendo As mina tão pedindo Bota pra mexer Mexa a rabança Eu decidi jogar a rabança no chão E joga a rabança no chão E dança E dança E bota pra tenta, mexa da rabança É dança E bota pra tenta, mexa da rabança É dança E bota pra tenta Eu disse que joga a rabança no chão Eu disse que joga a rabança no chão E joga a rabança no chão Alô, tenciona o parê, não Tem que respeitar DUDU CANTOR 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 Ada realizしました ... MÚSICA Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não larga min close Aí logo ap veja ela Hoje eu beba apaixonado Primeira vaque dari depois ela Hoje eu beba apaixonado Mas eu não alarga minit close Hoje eu beba apaixonado Primeira vaque dari depois ela Nasci e me criei no lono do carro O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor E eu queria correr porra e ela não apoiava Aí o relacionamento desabou Mandou escolher ela ou a vaquejada Bebendo e estafando como tudo a carro Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada e depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada e depois dela Tudo Cantor Tocando forte no seu paredão Que swing desse, Malvinha A queda do cantor é pressão, papai R gravações O sabado com as amigas na praia de Jacomão Chama a prima, as colegas Também chama as irmã que hoje vai rolar Eu tô embrasadão É na beira da praia Liguei meu paredão Amentei o volume O dedo do cantor Só pra dar o clima Ela bota a mão Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai No som dos paredões Sábado com nossa amiga na praia de Jacomã Chama a prima, as colegas, também chama as irmãs que hoje vai rolar Eu tô em Brasadão, é na beira da praia, liguei meu paredão Aumentei o volume do dedo do cantor, só pra dar o clima Ela bota a mão, ela bota a mão e no joelho e vai Ela bota a mão e no joelho e vai no chão Ela bota a mão, ela bota a mão Ela bota a mão, bota a mão e no joelho e vai no chão Ela bota a mão e joga pra cima O som dos paredões Dudu cantor, tocando forte no seu paredão